Praia, água fresca, sol e muita gente. Falamos de Balneário Camboriú em Santa Catarina. A cidade ocupa hoje um lugar de destaque entre os 65 municípios do Brasil que mais movimentam a economia por causa do turismo. E no caso da Praia Catarinense, os turistas acabam visitando também as praias de todo o litoral norte. A Maravilha do Atlântico é famosa pela diversão, infraestrutura, comércio, eventos, e gastronomia. Me diz uma coisa, o que tu achas de Balneário Camboriú? Uma maravilha. Por quê? Tudo lindo. Até hoje eu trouxe a minha tia, que é lá de Campo Grande, e ela amou. Amou mesmo. Muito bonito. Ela gostou muito. E tu? Eu, particularmente, adoro. Maravilhoso. Eu jamais imaginava uma beleza dessa. Nossa, muito lindo, 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 lindo. Agradeço a minha sobrinha, porque olha, que coisa mais linda. Ficou encantada? Nossa, demais. Liguei agora pra minha neta em casa, e falei, vó do céu, por que que não tô aí tão bem? Que é lindo demais. E eu falei pra ela. Ela ficou, parecia que ela tava assim, né? O jeito dela, eu vi no celular que ela tava pulando. Eu falei, vó do céu, gostaria de estar aí também. E aqui tudo encanta, a praia, a gastronomia. Maravilhoso, um povo super educado, um povo querido, acolhedor, muito querido mesmo. Eu gostei, adorei mesmo o lugar. Mas a cidade quer melhorar ainda mais os serviços prestados aos turistas. Por isso, todos os anos, Balneário Camboriú recebe a visita de técnicos da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Os pesquisadores fazem um levantamento em todos os setores que possam influenciar no desenvolvimento e na sustentabilidade do município. A pesquisa é feita com entidades de classe, secretarias municipais, autarquias e órgãos públicos. O levantamento vai apontar que setores tiveram melhorias. As entrevistas geram uma pontuação de 0 a 100, resultando num índice de competitividade que vai mostrar se a cidade gerou negócios no ramo turístico. Por ser a capital catarinense de turismo, nós temos uma responsabilidade regionalmente de divulgar e qualificar cada vez mais o turismo na nossa região. Então, a expectativa é muito grande, porque a cidade está se preparando já há muito tempo, qualificando a cidade com infraestrutura, com atendimento, com cursos de capacitação. Então, esse envolvimento de todo o trade turístico, num objetivo só, que é o turismo de qualidade, um turismo de referência, como é hoje no Brasil, o Balneário Camboriú, em muitos atrativos, muitos requisitos, nós somos referência no Brasil. No último levantamento, o município recebeu o título de melhor destino em monitoramento no país. Isso significa que aqui a segurança funciona e até o transporte coletivo urbano favorece os visitantes. Esse é o grande desafio. Buscamos, com toda essa infraestrutura, esse aperfeiçoamento, a melhorar. Porém, o destino não compete com outros destinos. Nós competimos com nós mesmos. Esse é o grande mote do Ministério do Turismo. É fazer com que o município cresça ano a ano.